FANTASIC Esse aqui é o seguido do ultimo, que é o Cine City 1, claro Por que não segui? Estamos aqui fazendo nossa cidade Antes de começar a gravar, eu já fiz um negocinho aqui Eu estou coletando nosso petróleo Mas aqui eu coloquei um negócio de petróleo E eu estou enviando petróleo, então mais dinheiro entra para mim É isso, não? Eu coloquei a 10 mil Eu gostaria que tivesse Será que teria? Galera, qual vai ser que o episódio do outro? Gostou? 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 Não, brincadeira Se eu não ler os comentários é porque eu não li porque esse aqui é um episódio do lado do outro, né? Eu estou gravando dois de cada vez porque é muito generoso, né? Quero ver trânsito agora Hã? Se essa engine que o Decimos usa também não é legal Não, o Cine City, né? Desculpa Usa não é legal Vamos fazer um atalho aqui, né? Para quem quiser chegar Chega, chega, chega Chega Aqui, o que está acontecendo? Diminua o desemprego, claro, claro Vamos reorganizar nossas indústrias Bem, esse aqui é o nosso lugar comercial, né? Comercial Comercial Vamos colocar mais... Comercial Vamos colocar mais... Comercial Para ver como ficou legal Estou a estrela, né? Hã? Bem, eu estou vendo que uma cidade como... Vai ser um pouco... Bastante industrial, né? É... Eu tenho que... Até me faltou o nome das coisas hoje É... Eu tenho que fazer um lixão E eu tenho que ir nele e ensinar o lixo Isso não é nada legal Pra... Opa, eu já posso construir esse salão Logo você pode me dar uma olhinha aqui, tá bom? Aqui eu vou fazer o negócio, né? O nosso propósito de lixo É... Bem... Isso aqui vai ser uma cidade mais industrial Eu ainda tenho toda essa região Não, peraí... Eu ainda tenho toda essa região aqui Opa, opa... Toda ela que é a região de Mato Verde É... E eu ainda estou... Eu ainda estou chamando pessoas Mas... Pra quem quiser vir aqui Fazer parte da nossa região Pode vir Claro Eu tenho que enviar... Não, tudo bem Só dê uma coisa aqui Bem... O que está acontecendo? Ops Ex-coni bimbo Mansum cramald Jeevan snertzim Vamos chegar... Há quantos? Cinco habitantes Muito bem Muito bem Muito bem Tá? Vamos abrir o... Tem uma coisa aqui Eu não sei... Também me olhe O que está acontecendo? Espera aí. Sabia que tinha alguma coisa errada. Se eu fosse uma estrada torta, 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 torta. Bem, né? Eu quero agora investir na educação. Porque vai chegar uma hora que essas indústrias vão começar a polem, 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 polem. E se tiver uma educação boa no mundo, um tech, bom, elas vão completar o fim. Daí a cidade fica melhor, melhor para todos. E agora não vai ter uma educação boa no mundo. Vamos só... 2,8,8,8,8,8. Ah... Estou com uma demônia industrial. Ah, agora eu vou pegar a minha vida. E agora eu vou pegar... Demônia industrial acabada. Se tiver demônio industrial, é, é, não é, não é, não é, não é, não é, não é, bem, agora aqui que eu vi, nós temos um pouco de petróleo aqui, é, e aqui temos essa mancha, aqui, quando nós secamos essa mancha, eu vou construir a cidade aqui, eu sei qual é a melhor coisa, mas, é, né, é alguma coisa, nós temos outra parte de petróleo que nós vamos expor aqui, e também temos bastante petróleo embaixo desses negócios, mas eu vou dar uma preservada, quando eu tiver, aqui vai ser um, uma cidade, uma parte da cidade, aqui vai ser uma parte comercial, aqui eu vou colocar um cassino, vai ficar aqui, aqui eu vou colocar um cassino, aqui vai ser uma parte mais de cassino, né, as pessoas vão perder dinheiro, né, Olha, eu tô crescendo, hein, ai, 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 e agora? Tô meio rascada 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 Tô me rascada E olha só aqui estamos uma parte mais athletic, medicality cresc... o que formal carnival é hoje neste vídeo Neste vídeo eu me respondo O único que eu vou fazer é mais ou menos Residencial Quanto mais área residencial amanhã Porque a gente tem uma mancha de ar residencial É Vamos fazer aqui Mostra bem A gente tem uma mancha de ar residencial Bem Mas a gente tem uma parte Deve acabar com a nossa demanda A gente tem um petróleo Vocês estão conseguindo bem Eu estou ganhando dinheiro com eles Estão conseguindo Estão conseguindo A gente também está spermado Eu querowallar E ele tem um petróleo Bem, né Eles tem um petróleo E esta dragging прямо Vou perder um pouco de dinheiro na época, por favor, peraí, não, não, não vou fazer isso primeiro, não, é, eu preciso rever o negócio, é, isso mesmo, vou colocar um combustível fácil, termo eletrica, opa, isso aqui é d'água, tá fácil, galera, eu quero chegar também no nível técnico, de fazer, por, luz nuclear, por segurança, né, bem, preciso dar algum upgrade, não sei o que falta aqui, vamos lá, educação ou doença, ou negócio de doença, é, temos que, vou parar o vídeo de algumas pessoas, não, deixa eu colocar ela aqui, ó, vem aqui, não, aqui é mais perto, é, aqui é mais perto, é, aqui é mais perto, vamos lá, vamos lá, vem aqui, tem os cinco mil habitantes, tem os cinco mil habitantes, tem os cinco mil reais, vou botar aqui, pronto, ganho, ganho, porque já tem, é, Opa, vamos aprimorar. Vamos aprimorar. Gente, está pensando em ser... Turismo... Educação... Se molha uns insuficientes. Ah, não! Vamos lá, não. Eu tenho uma vida melhor. 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 Saúde pra você, né? Então, se eu me indicar, a gente vai. Eu tenho uma vida melhor. Eu tenho uma vida melhor. Eu descobri uma coisa na engenharia do SimCity que é o seguinte. Eu não tenho ideia de ter falado, mas eu vou dar uma boa força, né? Será que tem moda disponível? Eu faço força de erva, Deus. É o seguinte. Nós temos os Sims, certo? A loja é do lado. Nós temos os Sims e as fábricas são os seus empregos e os comércios, né? Bem... Empregos de só... Ai... É... É... Nós temos que... Então, se eu vou pegar o local mais rápido da linha de uma fábrica, em qualquer lugar, eu não tenho prejuízo para não dar um jeito de vocês. É... 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 Uma elha comercial também, né? Que é normal mas, também... Agora nós precisamos poder colocar o que eu estava querendo para este episódio. Um quartamento de educação... Und... E... Tem que ter um quartamento de educação colocado... Bem melhor Meu Deus Finalmente posso tomar banho Agora que temos água Ai meu Deus E pessoal, como esse episódio já ficou longo Para o meu HD Até mais galera Se gostaram de gostar, dê like favorito e se inscreva no canal Se você não viu a parte 1 Veja a parte 1 que está logo assim Logo depois deste vídeo Então galera, um abraço Fui